Eu acho que queira ou não queira, esse grupo tá de parabéns, jogamos mal o primeiro tempo, concordo contigo, tem que ter as críticas, mas no segundo tempo mostrou quem foi o Vila, com a gurizada, com o nosso mais experiente, correndo atrás, lutando, e tem que ser assim, provou que tem que ser assim, que tem que lutar, mas eu acho que a gente não tem que babachar a cabeça, não tem que ter vergonha, porque é um grupo que desde o Goiânia vem se superando. É, você vê, né, tudo é complicado aqui pra gente, mas é nesse espírito aí que a gente vai levando aí, os trancos e barrancos, né, a gente tem, tá procurando evoluir a cada jogo que passa, e vamos em frente aí, né, buscar esses resultados aí fora de casa. E o que aconteceu com o Júlio César, que ele não quis retornar no segundo tempo? Não, o Júlio pediu pra sair, né, acho que a gente tem que respeitar mais um pouco do profissional que ele é, e tudo que ele já fez aqui dentro do Vila, e pode continuar fazendo, né, então vamos, tem que ter mais respeito pelo profissional. O Vila é muito grande, e essa torcida ainda é imensa, eu tenho certeza que a torcida tá chateada com algumas coisas do passado, tá, mas eles não sabem ainda a força que eles têm, se eles quiserem vir no campo e nos ajudar. Eu tenho certeza que com eles a gente vai dar a volta por cima, de tudo que a gente tá passando, mas a gente precisa do apoio deles, não é da vaia. Tá ruim, tá ruim pra todo mundo, não é só pro Vila Novense que tá torcendo no dia a dia, tá ruim pro nosso jogador que estamos vivendo no dia a dia do clube. Acho que eu deixei a minha família lá em casa, lá em São Paulo, e tô vivendo Vila Nova, hoje o Vila Nova é a minha família. Rapaz, eu sou pago pra treinar o time, eu tô tentando ajeitar a estrutura do time, vejo que a diretoria tá no caminho certo, tem feito tudo que pode pra poder as coisas caminhar certinho, são pessoas competentes, são pessoas realmente leais, são pessoas jovens, entraram pro futebol agora e querem o bem do Vila Nova. Acho que esse é um caminho que se tiver um pouquinho de paciência, essa diretoria vai colocar o Vila no caminho certo aí. Com relação ao jogo, a gente tá insatisfeito, porque a gente, lógico que a gente tava buscando os três pontos pra poder aproximar um pouquinho do vice-líder, mas a Série C é uma competição de competição difícil, a gente precisa pontuar, e por outro lado a satisfação de estar perdendo o jogo por 2 a 0, e de ter buscado o empate diante da equipe que foi bem postada no primeiro tempo, a equipe do Santo André, mas depois com as mexidas as coisas andaram mais, ficou mais distribuída, e acabou a gente buscando o empate, e poderia até ter saído com o resultado, com o placar melhor. Mas eu não sou muito de ficar lamentando não, isso aí já é passado, a gente precisa trabalhar, porque nós temos um adversário difícil fora de casa, e vamos tentar buscar. Agora a luta, a determinação dos jogadores, tem tudo pra poder a gente buscar um resultado positivo fora de casa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.